O apóstolo Paulo escreve ao Siripense e lhe diz, prossigo para o alvo. Claramente ele indica que era norteado por propósitos claros. Ele sabia em que direção estava se movendo, ele sabia o que precisava alcançar. Quando alguém entende qual é o propósito de Deus, isso facilita a compreensão prática de como será a caminhada da vida cristã. Em Efésios 1,4, a Bíblia diz que Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Quando pregamos a salvação em Cristo e convidamos as pessoas a entrarem no caminho, chamamos elas não apenas a passarem por uma porta, mas a prosseguirem em direção ao alvo. O alvo é a reprodução da imagem de Jesus, é uma vida de santidade. É a respeito disso, como propósito da vida cristã, que eu quero conversar com você nos próximos minutos. Fique comigo e nós vamos entender um pouco melhor essa verdade. Estou hoje em Rio Branco, capital do Acre, no Horto Florestal, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Eu quero tomar como o ponto de partida e o trilho da nossa conversa, êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, onde Deus diz, Aqui nós temos algo importante a ser observado. Quando Deus tira a nação de Israel do Egito, onde eles deixam de ser escravos de faraó para agora serem povo de Deus, o propósito é claramente sinalizado que Deus esperava deles, que eles fossem uma nação santa. E que como tal, que eles andassem em obediência aos mandamentos de Deus e guardassem a sua aliança. Nós não podemos pensar na vida cristã sem considerar o propósito, o lugar para onde Deus quer nos levar. A razão pela qual alguns fizeram da pregação do Evangelho o meio de apenas alcançar bênçãos é porque se perderam em relação ao propósito. Não estou negando que o Evangelho proporcione bênçãos, mas eu diria que isso está mais para efeito colateral, mais para consequência do que necessariamente para propósito. O propósito, diz Romanos capítulo 8, verso 29, é que nós sejamos semelhantes a Jesus. O Ter Sagrado diz, Aos que Dante os conheceu, também os predestinou, a fim de que fossem conformes à imagem do Senhor Jesus. O Evangelho oferece e proporciona transformação. Não apenas a transformação inicial do dia da conversão, onde descobrimos que nossos pecados foram perdoados, apagados pelo sangue de Cristo, onde podemos ser justificados pela fé e temos a oportunidade de um novo começo, mas mais do que isso, é uma transformação progressiva. Segundo aos Coríntios 3, diz que o Espírito nos transforma de glória em glória. Isso me sugere degraus como de uma escada, você vai subindo aos poucos, progressivamente, mas a transformação, ela não é instantânea na conversão e não se limita ao dia da conversão. Ela apenas tem início no dia da conversão. Agora, qual é o propósito da transformação? O texto de Segundo aos Coríntios 3, 18, diz que o Espírito nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. Há um padrão a ser alcançado, há um referencial de santidade. Se Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos, ele estabeleceu claramente esse padrão. Já na Velha Aliança, Deus afirmou ser de santos porque eu, Senhor, sou santo. E o apóstolo Pedro usa essas palavras, aplicando-as à igreja do Novo Testamento, à igreja, inclusive, dos gentios, dizendo a mesma coisa, ser de santos porque eu sou santo. Ou seja, o propósito não mudou. O propósito que é apontado já existente antes da criação, o propósito que Deus aplicou de uma forma simbólica ao seu povo no Velho Testamento e que teria cumprimento replicado no povo do Novo Testamento, continua sendo o mesmo. Que nós sejamos um povo santo. E santificação não é apenas uma obra instantânea na conversão. Paulo escreve aos Coríntios, ele diz, aos santificados em Cristo Jesus, em 1 Coríntios 1, 2. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, chamados para ser santos. Esse chamados para ser santos fala de um nível de santificação que ainda não foi alcançado na primeira experiência. Nós também precisamos entender e compreender, segundo aos Coríntios 7, 1, que fala a respeito de aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. Esse aperfeiçoamento indica a obra progressiva. Então, quando eu olho para esse texto de Êxodo, capítulo 19, quando Deus diz, vocês serão, para mim, um reino de sacerdotes. Vocês serão minha propriedade peculiar dentre os povos. Vocês serão uma nação santa. Em cada uma dessas declarações, Deus está afirmando de uma maneira muito clara. Santo significa separado. Deus está afirmando. Eu quero que vocês pertençam totalmente a mim. Eu quero que o estilo de vida de vocês me honrem. Eu quero que vocês sejam parecidos comigo. Esse foi o plano revelado para a nação de Israel no Velho Testamento. Mas algo que eu e você precisamos entender é que isso, na verdade, comunica, por meio de figuras, o que Deus esperava de nós, o que Ele estava construindo a longo prazo. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, nos reciclos 9 e 10, nós lemos assim, Do que o apóstolo Pedro está falando aqui? Ele usa exatamente as mesmas palavras de Êxodo 19, 5 e 6, que Deus falou sobre aquela geração que sai do Egito. E Ele aplica isso como a figura da nossa redenção, dizendo que esse é o plano e o propósito de Deus para nós. Agora, se esse é o plano e o propósito de Deus para nós, como cumpri-lo? Como podemos cumprir esse papel? Proclamar as virtudes é mais do que uma mensagem verbal. Isso tem a ver com o estilo de vida. Então, é só continuarmos a leitura, em 1 Pedro 2, 9 e 10, nós vimos o que Ele espera e a partir do verso 11, na continuação, eu vou ler do 11 ao 16, o apóstolo diz assim, Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais. Quero dar destaque a essa frase. Se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Ele diz assim, tendo conduta exemplar no meio dos gentios. De novo, vou dar destaque a essa outra frase. Tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, mais uma ênfase aqui, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa dos senhores, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim a vontade de Deus, que pela prática do bem, mais uma ênfase aqui, prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, pelo contrário, vivam como servos de Deus. Novo de Sáquia, vivam como servos de Deus. Todas essas frases falam de conduto. Abster-se das paixões carnais, ter a conduta exemplar, boas obras são observadas, nossa atitude de sujeição à autoridade, a prática do bem e viver como servos de Deus. Ou seja, a forma como nós nos tornamos um povo santo, propriedade particular de Deus para proclamar suas virtudes, não é apenas com uma mensagem verbal. Obviamente, essa mensagem é importante e necessária, mas ela precisa ser acompanhada e respaldada por uma conduta, por um estilo de vida. E é importante que eu e você possamos nos questionar como estamos vivendo hoje. Será que estamos, de fato, reproduzindo aquilo que Deus espera de nós? Será que estamos nos movendo em direção ao cumprimento do propósito? Será que entendemos a razão pela qual nós fomos salvos, nós fomos alcançados? Eu gosto sempre de dizer que o que nós lemos lá na saída do povo de Israel, do Egito, a partir do momento da Páscoa, é uma figura da nossa redenção. Paulo escreve aos corintios e chama Cristo de o nosso cordeiro pascal. E diz, Cristo está para nós como o cordeiro da Páscoa estava para eles. E o que eu e você precisamos entender são paralelos. No livro de Jeremias, no capítulo 7, nos versos 22 e 23, Deus diz, no dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios, mas o que lhes ordenei foi isso, deem ouvidos a minha voz, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno para que tudo lhes vá bem. Antes mesmo de falar de adoração, Deus estabeleceu como princípio que os caracterizaria como o seu povo, que a nação de Israel andasse em obediência às suas leis, em obediência aos seus mandamentos. Qual é a definição bíblica de pecado? Pecado é a transgressão da lei. Qual é o contraponto, portanto, da santidade? É uma vida de obediência, uma vida distante do pecado que, por sua vez, é a quebra ou a transgressão da lei. Deus tem nos chamado a viver uma vida de obediência e ela se manifesta não apenas por um discurso verbal, repito, mas por um estilo de vida. Se não entendemos qual é o plano e o propósito de Deus da salvação em Cristo, a pergunta a ser feita é o que estaremos perseguindo? Nos nossos dias, a ênfase da pregação do Evangelho é venha Jesus, porque Ele vai melhorar sua vida terrena, mas quase não se fala mais sobre transformação, quase não se sinaliza essa vida de santidade ou a característica de um povo santo parecido com Jesus que tem comportamento diferenciado. E uma vez que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo, quando não pregamos essas verdades, não há fé no coração das pessoas para sequer conseguir avançar em direção a esse estilo de vida, além de não haver a orientação necessária. quando enfatizamos essas verdades, a ideia e a preocupação que eu manifesto nesse momento não é colocar um peso sobre ninguém, é inspirar o coração das pessoas, é sinalizar com clareza o caminho, porque quando nos convertemos passamos por uma porta, essa porta estreita de Jesus nos coloca num caminho igualmente estreito, o caminho nos leva em direção a um alvo e se nós não entendemos aonde estamos entrando e em que direção estamos nos movendo, como poderemos honrar e satisfazer a Deus. Fomos chamados para ser um povo santo, isso não é fruto apenas do nosso esforço, podemos contar com a graça e os recursos de Deus, mas por outro lado não exime a nossa responsabilidade de entender e perseguir esse processo, buscando, obviamente, interagir com Deus, usar os recursos da sua graça, da ação do Espírito Santo, nos expor a operação da palavra de Deus em nós, para que possamos então alcançar aquilo que Ele nos tem chamado para viver. e isso, se for claramente compreendido, será mais facilmente perseguido e alcançado. Que Deus nos ajude com a direção correta, nos movemos nesse caminho, declarando como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus te abençoe. E aí Obrigado.